Música Salve, nação rubro-negra, chegando pra mais um vídeo de opinião aqui no Coluna do Fla. Ó, deixe seu likezinho, ele ajuda muito a gente mesmo. Gente, faça seu comentário também, porque a gente quer que você participe do debate, certo? Então, manda bala aí que a gente quer te ouvir. Olha, vamos falar hoje de um protagonista, a gente vai ter um protagonista diferente nesse vídeo de opinião. Vamos falar de um jogador que tem menos holofote do que outros do elenco, que tem menos mídia, menos atenção, vai? Às vezes até menos carinho, muitas vezes esquecido, por razões aí inúmeras. João Gomes, João Gomes bateu 21 anos, não tem mais aquela mesma pressão, né? Aquela mesma expectativa por uma grande venda estratosférica. É um jogador que, bem ou mal, é um volante, né? Também não é o cara que vai meter gol sempre, não é o cara que vai dar assistência sempre. Se bem que ontem foi Papai Noel fora de época pro Pedro. Poderia se consagrar ainda mais, poderia chamar ainda mais atenção da grande mídia, daquela parte da torcida que só vê o scout final, é gol, é assistência, então é bom. Então, Arão é o craque do jogo porque meteu um golaço e deu uma assistência? Eu respeito a opinião de quem acha que foi, mas pra mim, o brabo da partida. Madureira 1, Flamengo 2, é João Gomes. Pela regularidade, por se tornar líder de desarmes do Campeonato Carioca, por ter essa presença ofensiva muito desenvolvida, muito, muito bacana mesmo, notável, deu três chances belíssimas, bravíssimas pro Pedro, que não aproveitou, poderia ter saído de campo tranquilamente com duas, três assistências aí na conta, mas não foi isso que aconteceu. Agora foi uma atuação muito regular, 3h30 da tarde, rua Conselheiro Galvão, aquele jogo raiz, aquele jogo que tem muito perrengue, né, cara? E o João Gomes foi lá, ralou, se esforçou, aproveitou a oportunidade, tava com muita, muita vontade, uma entrega que é realmente muito legal de se ver, um cria da base do Flamengo, um cara que foi lá e honrou o manto, pra mim, foi o melhor em campo e que pese a grande jornada de o Ilharão, de fato, e que pese a grande entrada de Bruno Henrique, que arrumou também o lado esquerdo do time, depois que entrou, aliás, foi uma grande notícia, né? A ouvi Sareira pensando já na Supercopa do Brasil de domingo, Bruno Henrique, não tem como, né? É titular desse time do Flamengo, não tem como mexer no BH. Everton Ribeiro também, em mais uma partida interessante. Agora, o João Gomes, pra mim, merece esse destaque, porque é esse cara aí, é esse cara que vai disputar a titularidade de forma tímida, de forma ali, sabe? Mineirinho, comendo pelas beiradinhas, ele nem é mineiro não, mas tá lá, ó, aproveitando a lesão do Thiago Maia, momento que o Thiago Maia tá off, também tá devendo. O Andrés Pereira, num momento em que tá dando pane emocional no Andrés Pereira, deu tilt, bugou, deu tela azul no Andrés ontem, uma jornada terrível, né? Do camisa 18 do Flamengo, bem preocupante, por sinal, acho que vai, as xingamentos não levam a lugar algum, muito pelo contrário, é um jogador que vai se tornar, né? Um patrimônio do clube, o Flamengo tá num processo de compra, que vai acontecer mais dia menos dia, então tem que dar um suporte psicológico mesmo pro Andrés Pereira, que ainda carrega o peso da entrega da Copa Libertadores, ainda convive com alguns fantasmas, isso é sempre muito ruim, a gente precisa apoiar esse cara. Agora, João Gomes vai disputar a titularidade ali, ó, em alto nível, da mesma forma, na minha opinião, que o Rodinei, lá na direita, na ala direita, na lateral direita, seja onde for, o Rodinei também vai se destacando e vai aproveitando as oportunidades. Eu acho que essa é a grande questão. Jogadores que aproveitaram os testes do Paulo Souza pra conseguir subir degraus, Rodinei e João Gomes. Pra mim, esse é o saldo das sete rodadas atuais do Campeonato Carioca, e isso é o que houve de melhor. Tem muita coisa ruim, tem coisas que não estão acontecendo, eu acho que o Flamengo poderia ter um time base mais claro ali, a gente sabe que o Paulo Souza vai misturar, isso não é um problema, esses testes são muito naturais no futebol europeu, agora o torcedor ficou um pouco perdido também. É bem verdade que, por outro lado, o Atlético Mineiro também vai ficar sem saber qual Flamengo vai a campo no domingo, isso é interessante, pensando também na perspectiva rubro-negra. Agora, é importante que o Flamengo avance também, que os jogadores levem muito a sério as partidas, como testes, pré-temporada, beleza. Mas levando a sério porque o Flamengo passou aperto contra o Madureira, no Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão, isso é ruim. O Flamengo teve que vencer de virada, foi a primeira virada do Paulo Souza. Um primeiro tempo bagunçado, o time muito desajustado, muito desatento, aquele gol do Madureira é um negócio de maluco. E olha, eu acredito que, ao longo do tempo, os jogadores vão retornando, o Davi Luiz, mais pra frente o próprio Thiago Maia, o Rodrigo Caio sabe Deus quando, mas também, mais dia menos dia, vai acabar voltando, é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco. Eu acho que a tendência é que o Flamengo cresça. A gente ainda precisa aceitar o fato de que o Paulo Souza tem apenas sete jogos disputados. Então não é hora de fazer cobrança, de pedir a cabeça de técnico. A gente tem sinais, a gente tem motivos pra acreditar que o Flamengo, ao longo do tempo, vai conseguir se desenvolver. E até pelo elenco que tem, pela qualidade dos jogadores que tem, é mais do que capaz de disputar tudo em alto nível. E a gente tem um técnico que não foi escolhido por acaso. Agora, João Gomes merece todo o destaque, uma atuação de gala, e eu acredito que João Gomes mereça a titularidade na Supercopa do Brasil. Quero saber a sua opinião. E aí, João Gomes e Arão? João Gomes e Andréas? João Gomes e Diego? Qual seria a escalação ideal? Pra mim, Arão e João Gomes estão de bom tamanho, pelo menos nesse momento, por uma questão de meritocracia. Que tapa do Arão, enxapada bonita, assistência também. Bacana a jornada do Camisa 5 do Flamengo. Pensando objetivamente, era fundamental vencer, porque o Fluminense de noite ganhou do Norte do Iguaçu e acabou batendo 18 pontos. O Flamengo, em caso de derrota, ficaria com 13 pontos estacionado ali. E a gente quer também esse título simbólico da Taça Guanabara. Eu acho que é sempre bacana, se o Flamengo tá em campo, é pra ganhar, é pra ser o número 1. E a gente vai acabar buscando o Fluminense. Nesse momento, o Flamengo, a dois pontos de distância do líder do Campeonato Carioca. Qual é a sua expectativa pra domingo? Supercopa do Brasil, jogo que terá transmissão no coluna do Flá, Flamengo e Atlético Mineiro direto de Cuiabá. O bicho vai pegar no Pantanal. Então, galera, parabéns aí pro João Gomes. Boa sorte, cabecinha no lugar. Que teu futebol é muito grande, moleque. E você ainda tem muito a entregar com o Manto Sagrado, 21 aninhos de idade. Boa, boa sorte. E conte com a gente aqui com todo o nosso apoio e todo o nosso carinho. Sucesso! Valeu, nação! Comenta aí o que você tá achando do João Gomes até esse momento. Valeu! Até a próxima!